Então, nós vamos apresentar agora o nosso palestrante de hoje, que é nosso amigo Antônio Trentini. Antônio Trentini é o diretor-geral da Culligan Brasil e ele é formado pela Unicamp Engenharia de Alimentos, ele também fez um MBA na BYU, nos Estados Unidos, em Marketing e Vendas, e também tem mais educação executiva pela Booth B.S., University of Chicago e pela Fundação Dom Cabral. Já foi presidente do capítulo da BYU Management Society de Chicago, Illinois, e atualmente é membro da BYU Management Society de Campinas. Nosso amigo Trentini iniciou sua carreira como técnico em bioquímica e um pouco sobre o seu lado pessoal. Ele é casado com Juliana há 20 anos, eles têm três filhos, se tornou membro aos 18 anos, serviu missão Rio de Janeiro Norte, também serviu como bispo e atualmente serve como presidente da Estacitu. Seus hobbies são Kung Fu, toca violino espelasticamente e adora ler livros de desenvolvimento pessoal. Então nós damos as boas-vindas ao Antônio Trentini. Obrigado, Youto, obrigado pela apresentação, obrigado a todos aqui, uma honra poder estar com vocês, muitos rostos conhecidos aqui, Trajano, entre outros aqui, então realmente boa noite a todos, muito obrigado, sou muito feliz por essa oportunidade aqui de compartilhar um pouquinho da minha jornada aqui com vocês e muito humilde aqui também ao fazê-lo. Youto é um grande amigo que eu admiro muito, admiro muito a participação dele em tantas frentes aí para ter abençoado a vida de tantos, então ele é uma inspiração para mim e ele que me tira da zona de conforto aqui de vez em quando para fazer coisas como hoje. Mas é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu vou compartilhar a minha tela, por favor, vocês me avisam ali se vocês estão vendo. Tudo certo. Muito bem, deixa eu colocar a minha tela. Só não tá no... Ah, agora. Beleza. Ah, legal. Muito bem. Eu tenho aqui meia horinha aqui. Eu queria começar já a palestra aqui, esse bate-papo, fazendo uma pequena correção aqui no nosso título, mas eu queria falar um pouco dessa jornada da liderança, mas mais do executor a gestor, eu queria frisar um pouco do executor a líder. Então, essa é a jornada, eu acho que todos nós estamos em alguma etapa dessa jornada. Pessoalmente, eu sinto que eu só tô começando essa jornada, sinto que eu tô dando os primeiros passos ali e aprendendo muita coisa muito recentemente, mas o Wilton aí, muito generoso de novo, me convidou para compartilhar um pouquinho dessa história recente. Compartilhando um pouquinho da minha história aqui, como o Wilton falou alguns pontos já, eu fiz bioquímica na Etecap, um curso técnico. Na época, eu morava numa cidade chamada Amparo, aqui perto de Campinas, uma hora e meia de Campinas, e eu ouvi falada de bioquímica. Na verdade, um amigo namorava uma moça, meu vizinho namorava uma moça, que ela me falou que fazia bioquímica nessa escola. E eu não tinha ideia o que era bioquímica, mas achei o nome, assim, surpreendente, né? E decidi, então, que eu queria ir para lá. E aí, então, com 15 anos, eu fui estudar em Campinas, na Etecap, e foi um divisor de águas importante para mim sair de Amparo, não tinha muitas oportunidades ali, eu ia, né, não tinha oportunidade de ensinar em boas escolas. Eu passei numa provinha e fui para Campinas, e foi um período muito importante. Acordava quatro e meia da manhã, pegava ônibus às cinco, tinha aula o dia todo, mas começou essa jornada, eu vejo ali, né, de pagar esse preço desde cedo, de pagar um preço ali para poder crescer e ter oportunidades, né? Depois de um ano, eu mudei para Campinas, e com muitas dificuldades ali, minha família não tinha condições de me manter ali, mas desde cedo, né, eu tive que me virar, e uma coisa que eu fiz muito é fazer... Minha avó fazia bolo, era boleira, né, eu aprendi a fazer bolo com ela, então, muitas vezes, eu fiz muitos bolos para vender, para poder me manter, né, estudando mesmo com 15, 16 anos ali, né? Então, desde cedo, assim, eu tive que correr atrás das coisas, né, nada veio muito de graça, né, mas foi um aprendizado maravilhoso que eu sou muito grato, né? Terminando o meu curso técnico, né, na IETCAP, eu entrei na Unicamp, então, no ano de 2000, passei no vestibular ali, raspando o último da minha turma, né, o último da lista de espera, mas, felizmente, eu entrei, e foi maravilhoso entrar nesse mundo, né, da universidade, uma universidade pública, né, muito estruturada, onde eu já comecei ali também a me envolver em diversos projetos, no meu primeiro ano. No meu primeiro ano na Unicamp, foi o que eu conheci, né, muitos aqui, vocês acham que são membros da Igreja de Jesus Cristo, né, eu me tornei membro da igreja naquele meu primeiro ano da faculdade, então, eu conheci uma pessoa que era membro da igreja, e tive algumas experiências ali, me tornei membro da igreja naquele meu primeiro ano da faculdade, com 18 anos, né, isso também fez toda a diferença, né, nessa história aqui. Eu fiz estágio na Danone, na Triunfo, né, na parte de biscoitos, eu fiz engenharia de alimentos lá na Unicamp, e aí fiz estágio também em outras empresas, como a Ting, é uma empresa de conservas, né, e tive a oportunidade de fazer estágios em muitas empresas, né, então, se nós temos estudantes aqui que ainda estão cursando faculdade, algo que me ajudou muito foi fazer muitos estágios, eu fiz estágio, meu curso eram seis anos, que era um curso à noite, então, eu fiz muitos estágios em diversas áreas diferentes, né, isso me deu uma oportunidade de testar muita coisa, e ver o que eu gostava, o que eu não gostava, né, então, isso também foi muito bom poder ter feito isso, e quando eu me formei, eu já estava muito certo do que eu queria, e eu já estava trabalhando nessa empresa, na Ghetto Kenhagen, uma empresa alemã, que constrói fábricas de alimentos, então, eu fiz estágio lá por dois anos, e depois fui contratado como engenheiro lá nessa empresa, e fiquei lá por três anos depois, até ir para a BYU, então, era um sonho também, logo que eu conheci a igreja, isso ficou muito marcado, quando eu soube dessa oportunidade, e nós acabamos de ver vídeos aqui de tantas oportunidades que a igreja nos oferece, né, e hoje cada vez mais oportunidades, mais recursos, né, e eu fui muito abençoado por poder também ter feito, né, o MBA lá na BYU, então, foi claro que quem já fez aqui, temos outros que já fizeram aqui, né, outros que também estavam lá, é um preço alto que se paga, né, para estar lá, mas vale cada hora de estudo, né, vale realmente cada esforço, e essa oportunidade me abriu muitas portas, né, poder ter tido essa experiência internacional, e num curso como na BYU, me abriu muitas portas também ali, nisso eu fiz meu estágio na Johnson & Johnson, durante o meu, né, durante um ano, de um ano para outro a gente faz um estágio, fiz o estágio lá na Johnson, uma experiência muito bacana também, e aí no final do meu MBA eu fui contratado pela Culligan, que é essa empresa que eu estou até hoje, e fui trabalhar na sede dela em Chicago, o plano era ficar lá quatro meses e voltar para o Brasil, a minha oferta de emprego foi assim, né, mas depois os planos foram mudando, acabei ficando seis anos lá, até o processo de aquisição começar de aquisições, a Culligan fez mais de 300 aquisições nos últimos sete anos, e algumas delas foram aqui no Brasil, né, eu participei do processo da compra da EBBL, e aí vim para o Brasil nesse processo, era um desejo já de muito tempo, então em 2019 a gente volta para o Brasil, eu e a minha família, os três filhos que nasceram lá nos Estados Unidos, e aí recentemente nós compramos também os negócios de purificação de água, de aluguel da Brastemp, então isso aconteceu um mês atrás, então hoje a empresa praticamente dobrou, e é parte do nosso negócio aqui. O Wilton falou, eu fui presidente da BYU Management Society de Chicago, quando eu me mudei para lá, o capítulo estava inativo, e a gente reestabeleceu o capítulo, então foi bem bacana também, o trabalho meio do zero ali, de começar um capítulo que já estava fechado há um tempo, então foi um trabalho muito bacana ali também, e aí também fiz outros processos de educação, tanto na Chicago Boot, quanto na Fundação Dom Cabral posteriormente também, então um pouco da história aqui para a gente falar um pouquinho. Hoje na Culligan, só para falar, então eu sou o diretor-geral para o Brasil, sou o presidente da empresa para o Brasil, hoje é uma empresa que tem 420 funcionários, e nós estamos chegando aí em meio bilhão de faturamento, então esse é o meu negócio hoje aqui do Brasil, a nossa sede fica aqui em Itu, mas nós temos escritórios em Campinas, em São Paulo, em outros lugares também aqui, mas principalmente a nossa operação principal em Itu, é uma fábrica onde nós produzimos 300 mil purificadores por ano, hoje nós temos em torno de 35% de fatia de mercado, no mercado de purificadores do Brasil, então é um pouco do nosso negócio aqui. E o Tom, a gente deixa as perguntas para o final, as pessoas podem perguntar, como é que é o melhor que me fala aqui, você me diz. Pode seguir, aí eles vão colocar as perguntas no chat. No chat, tá bom. Nos dez últimos minutos. Tá bom, obrigado. Então falando um pouquinho, primeiramente, então aqui para aqueles que estão nessa jornada ainda, e são mais executores do que líderes, talvez você não tenha um time ainda, eu queria dar duas sugestões aqui, que foram muito importantes na minha carreira, nesse salto, que é um salto para a liderança de você ser um analista, um executor, para você ter um time e se tornar um gestor e possivelmente um líder, principalmente. Então, na minha experiência, duas coisas fizeram muita diferença para dar esse salto. Então, eu coloquei atenção às oportunidades, necessidades da empresa, mas às oportunidades, e assumir responsabilidades. Então, na minha carreira, dois momentos foram chaves ali para eu poder dar esse salto. Um, quando eu estava naquela empresa que eu comentei, na guerra, que eu fazia estágio, era uma empresa que construía fábricas de alimentos. E meu chefe era um alemão, Rurik, e ele era um especialista em fazer esses projetos e vender essas fábricas, e fábricas completas. A gente chamava Ternic, uma fábrica que custava 80, 100, 150 milhões de reais. Então, eram projetos importantes e grandes. Mas eu via ele ali, observando, eu sentava mais ou menos perto, na minha mesa eu podia vê-lo assim, e eu via que às vezes ele se irritava, e quando eu ia ver, ele estava fazendo propostas de componentes. A empresa, essa empresa alemã, ela vendia também componentes, e ele estava lá fazendo proposta desses componentes, e eu via que isso deixava ele bastante irritado. E eu cheguei para ele um dia e falei, Rurik, deixa que eu faça, quer ajuda com isso? Deixa que eu faço isso. E ele falou, nossa, puxa, obrigado, isso aqui me tira o tempo, eu estou fazendo uma proposta aqui de 100 milhões, e tem que vender uma válvula de 5 mil reais, isso me toma muito tempo, que não faz sentido para mim. E sei que aquele negócio, eu assumi aquela área de componentes, de peças de reposição, que não tinha dono, a empresa estava crescendo muito. Sei que quando eu comecei, o primeiro ano a gente vendeu 500 mil dólares, em três anos a gente estava vendendo mais de 5 milhões de dólares. E a empresa, e essa minha área pagava, a gente chama do headcount, pagava o salário de todo mundo, a empresa de projetos tem muitos meses bons e ruins. E aí o meu chefe, o diretor da empresa, o chefe do meu chefe, me chamava até de menino de ouro, e falou, nossa, você paga as contas aqui, deu uma tranquilidade para a empresa, dizia que me colocou em uma posição, por eu ter observado a oportunidade. E por eu ter assumido uma responsabilidade, isso criou uma área que não existia, que é a área de after sales, de pós-venda, que eu fui o responsável, e contratei pessoas, e tinha um time, e fui contratado para liderar aquela área. Então, isso aconteceu, e aconteceu de novo lá na Culligan, não vou contar, acho que por causa do nosso tempo aqui, mas eu diria que isso foi chave, para eu ser contratado lá, após a minha formatura como engenheiro, e foi chave para mim dar esse salto, para ser um líder e ter um time, e liderar uma área. Então, ninguém me deu essa oportunidade, eu tive que criar essa oportunidade, mas especialmente vendo as necessidades e oportunidades da empresa, e assumindo responsabilidades. Eu diria, para quem está nessa fase, é muito importante ter esses olhos, não esperar do seu gestor, não esperar do seu líder, que ele vai abrir os caminhos para você. Você precisa ter essa ânsia de crescer, e ter esses olhos para ver mesmo, as necessidades e oportunidades, que na empresa que você está, estão lá, e que você pode suprir, assumindo novas responsabilidades. Então, isso é muito importante para mim, eu acho, nesse salto para a liderança. Passando um pouquinho daí, para ser um líder, se você já tem uma equipe, já é um líder de pessoas. Isso tem ficado muito forte para mim, mais recentemente, a gente tem passado, eu comecei um processo, eu vou falar no próximo slide aqui. Mas a primeira coisa, para você conseguir liderar um time, você tem que liderar a si mesmo. Então, e para isso, autoconhecimento é chave, autogerenciamento, auto-desenvolvimento e auto-liderança, são muito importantes. Então, assim, a primeira coisa como líder, já vou passar para o próximo slide aqui, até pelo tempo, mas, para mim, eu comecei no ano passado, esse processo mais forte, eu estava como diretor geral, há um ano, e eu comecei esse processo, então, de fazer um 360, com 28 pessoas, para realmente ter várias visões diferentes, um processo de feedback, um processo de coach, um processo de autoconhecimento, por meio de algumas ferramentas, eu coloquei algumas aqui, o DISC, o MTBI, o processo de, coloquei aqui, de terapia, então, assim, foi um outro processo importante, de coaching, de meditação, e de alguns treinamentos, eu estava há pouco tempo atrás, há um mês atrás, nesse treinamento chamado Líder do Futuro da Empresa Crescimento. Então, todo esse processo, tem sido essencial, para que eu possa, primeiro, me conhecer, fazer as pazes, comigo mesmo, me entender, e me autogerenciar, e para poder, então, ter a capacidade, de me conectar, comigo mesmo, para me conectar, com as outras pessoas. Então, se você almeja, ou já é um líder de pessoas, eu incentivo muito, esse processo, de autoconhecimento, de você ouvir, com o seu coração aberto, e buscar, se conectar, consigo mesmo, para poder se conectar, com as outras pessoas, para mim, não existe um outro caminho, se você quer ser, realmente, um líder efetivo, você precisa, primeiro, aprender, a se autoliderar. Passando, para o próximo passo, é a construção, de um time sólido, uma exploração externa, tem essa exploração interna, e agora, a mais externa. Então, não é fácil, trabalhar com pessoas, é um desafio maravilhoso, mas, é tão bom, quando a gente consegue, criar um time sólido, e aqui, tem alguns passos, que eu coloquei aqui, um raporte, com cada membro da equipe, raporte, é uma palavra, que tem a ver, com conhecer, de você ter, gerar essa relação de confiança, com a outra pessoa, com cada membro da equipe, que eu coloco depois ali também, demonstrar vulnerabilidade, é muito difícil, para as pessoas confiarem em você, se elas não estão vendo, quem você realmente é, e aí, o autoconhecimento, é muito importante, porque você precisa, talvez, se autoconhecer, e se resolver um pouquinho, em alguns assuntos, para poder ter a capacidade, de poder se mostrar, quem você é, realmente, para as outras pessoas. construir essa relação de confiança, é chave, para que esse time, seja sólido, para que realmente, as pessoas, possam trabalhar bem juntas, e aí, tem esse foco, no desenvolvimento, e sucesso, de cada membro da equipe, porque daí, não é mais sobre você, não é mais sobre o seu sucesso, o seu desenvolvimento, aí, é sobre ajudar o outro, ajudar o seu time, cada membro do seu time, a se desenvolver, a ter sucesso, e a trabalhar bem juntos. Então, esse foco de, é uma transição difícil, para mim, foi muito difícil, de você ser um bom executor, para você ser um líder, você parar de olhar, para você, e do jeito que você vê, que você agrega valor, de você dar ideia, de você fazer, e fazer acontecer, para você, e aquilo te trouxe até ali, todas essas atribuições, de ser um bom executor, te levaram a ser um líder, geralmente, os bons executores, eles são promovidos, mas muitos deles, não são bons líderes, porque não fazem, essa transição, a transição, de parar de olhar para si, e olhar para o seu time, parar de olhar para as suas cidades, e olhar na cidade, de cada membro da equipe, e ajudá-los, porque o sucesso deles, é o seu sucesso agora, tem uma transição importante aqui, alguns temas sobre aqui, até eu trouxe alguns temas do livro, talvez eu não vou ler aqui todos, mas esse livro, da Brené Brown, nós lemos, foi um dos livros, que nós lemos como equipe ali, e nos ajudou bastante, porque essa vulnerabilidade, é muito importante, nesse processo de liderança, você não se pode crescer, e contribuir plenamente, usando uma armadura, então o livro, a Brené Brown, uma escritora maravilhosa, que fala muito sobre vulnerabilidade, tem TED Talks dela, está no Netflix também, sobre ela, sobre algumas falas dela, que não dá para usar essa armadura, não dá para ficar escondendo, quem você é, isso consome muita energia, e você trava esse processo, da confiança, então como um líder, esse é um tema, que está cada vez mais frequente, é muito importante, de novo, o autoconhecimento, te permite, entrar nesse caminho, da vulnerabilidade, então não é ganhar o PD, é ter coragem de agir, pois não se pode controlar o resultado, e aí desenvolve essa confiança, se você não faz isso, o líder precisa, deixar uma quantidade razoável, de tempo, para lidar com medos e sentimentos, ou você vai desperdiçar, uma quantidade enorme, enorme de tempo, gerenciando comportamentos, ineficientes e improdutivos, então quando você consegue, quebrar essa barreira, tirar essa armadura, e conectar com a pessoa, no eu mais íntimo ali, então a conversa, é muito diferente, então você sai, de um nível mais superficial, onde exige muito esforço, para gerir esses comportamentos, como diz aqui, e você entra no nível, muito mais pessoal, muito mais íntimo, de realmente entender, aquela pessoa, e ajudar aquela pessoa, a mudar alguns modelos mentais, mudar a forma, como ela vê as coisas, e aí fica muito mais, natural e automático, esses comportamentos, mais eficientes, e o líder corajoso, é alguém que diz, vejo você, escuto o que você diz, não tenho todas as respostas, mas vou continuar ouvindo, e fazendo perguntas, então que essa ideia, que um líder, não tem que ter todas as respostas, um líder não precisa, dar sempre a resposta certa, não é assim que você agrega valor, como um líder, eu tenho lido vários livros, sobre coaching, e o poder de fazer as perguntas certas, de não dar as respostas, o líder não está lá, para dar a resposta, o líder está lá, para fazer as perguntas certas, e aí o time, traz a resposta certa, eles são os experts, das áreas deles, não o líder, o líder tem que ser, o expert em trazer o time junto, em criar o ambiente, com confiança, com essa vulnerabilidade, aparente, sincera, onde as coisas, podem florescer naturalmente, então esse é, o papel maior, do líder, e por último, eu queria incluir também aqui, para ser um líder excepcional, você tem que liderar, com um propósito aqui, para atingir resultados, excepcionais, então você precisa também, como líder, o seu papel, é ter essa visão, que inspira as outras pessoas, é desenvolver objetivos, claros, e ter um bom sistema, de acompanhamento, desses objetivos também, e aí zelar, muito forte, para esse trabalho em equipe, acontecer, da forma correta, desenvolver essa confiança, e esse trabalho em equipe, um livro que eu também trouxe aqui, é o Comece Pelo Porquê, o Simon Sinek, é um palestrante, é um escritor fenomenal, e ele fala muito sobre isso, a importância de a gente ter, essa clareza de propósito, que as grandes empresas, não contratam pessoas talentosas, e as motivam, elas contratam pessoas já motivadas, e as inspiram, companhias medianas, dão ao seu pessoal, algo em que trabalhar, em contraste, as organizações mais inovadoras, dão ao pessoal, algo em prol do que trabalhar, então ainda mais hoje, nos nossos dias, com a nova geração, buscando esse propósito maior, no trabalho, o trabalho do líder, é realmente dar, esse significado maior, para tudo que a gente, que a empresa faz, então dar um propósito, e motivar as pessoas, dessa forma, faz toda a diferença, no dia a dia, as pessoas estão mais engajadas, e motivadas, e sabem o que tem que fazer, e sabem como fazer, porque o porquê, do que elas fazem, está bem claro, e isso toca o coração, os corações delas, então, a medida que a empresa cresce, o papel do líder, ele muda, ele deixa a parte do megafone, com o som mais alto, para se tornar a origem, da mensagem, que vai viajar para o exterior, aqui eu tenho um exemplo, do Walmart, que ele fala sobre isso, estamos todos trabalhando juntos, esse é o segredo, de criar, essa comunidade, e cuidar desses funcionários, e dar esse propósito, e o dinheiro nunca é a causa, e é sempre uma consequência, disso tudo, então, esse é o meu resumo, aqui em alguns minutos, que eu li uma frase, aqui do Rumi, que diz, ontem eu era inteligente, então, eu queria mudar o mundo, hoje eu sou o sábio, então, estou mudando a mim mesmo, então, que esse, para mim, é o papel do líder, ter essa visão, de querer se autoconhecer, de se conectar com as pessoas, de ter um propósito claro, e inspirar toda a organização, a atingir esse propósito, muito maior do que o líder, muito maior do que a própria organização, então, acho que esse é o papel do líder, então, essa é uma, que eu compartilho com vocês aqui, com muita humildade, e abro o tempo aqui, para as nossas perguntas, então, obrigado, Hilton. Fantástico, muito obrigado, Trentini, pela brilhante, e rápida palestra, porque nós gostaríamos de ouvir muito mais, mas foi uma excelente palestra, em não muito tempo, vamos começar, então, com uma pergunta, e vamos depois seguir pelas perguntas, do nosso grupo aqui, mas que conselho, Trentini, você daria, para uma pessoa, que tem um cargo de liderança, e percebeu, que ele está sendo um líder, um gestor-chefe, e ele gostaria de se tornar, um gestor-líder, porque esse também é um dos desafios, que às vezes, as pessoas enfrentam, dependendo das organizações. Obrigado, uma ótima pergunta, e acho que eu comentei um pouquinho, sobre isso, no sentido de, essa caminhada, para se tornar um líder, começa com você mesmo, mesmo, essa percepção, que as pessoas têm de você, pode ser muito diferente, do que você acha, de você mesmo, pelo menos, para mim, foi assim, então, quando no ano passado, eu comecei com esse processo, de fazer uma avaliação 360, realmente, a minha auto-percepção, foi muito diferente, do que as pessoas me viam, eu achava que eu era um líder de uma forma, e as várias pessoas que me avaliaram, me viram de uma maneira muito diferente, em vários aspectos, isso foi um pouco chocante, de comer no início, de falar, nossa, como assim, existe ali um processo, de uma negação, depois de uma aceitação, aí você vai entendendo aquilo melhor, mas ao abrir meu coração, para aquilo, e ao aceitar aquilo, de coração aberto, isso abriu muitas possibilidades, claro que eu tive a ajuda de um coach, a ajuda de uma terapeuta, nesse processo, foi muito importante para mim, nesse processo de autoconhecimento, mas eu diria que isso é o mais importante, então, esse processo de autoconhecimento, é chave para você conseguir progredir como um bom líder, porque um líder são pessoas, então, é essa relação que você consegue construir, e a percepção que as pessoas têm, e o quanto elas confiam em você, e você as inspira, então, esse é um processo, para mim, que foi muito importante, nessa caminhada, que eu diria que é o primeiro passo mesmo, para qualquer líder, para qualquer gestor, se tornar um verdadeiro líder, é começar com esse processo de autoconhecimento, e tem muitas ferramentas hoje, até esse, tem algumas delas, mas entendendo o seu estilo, entendendo a sua percepção, a percepção das outras pessoas, meditação, na igreja nós temos muitas ferramentas também, de ponderar, e tudo isso, eu acho que é muito importante, nesse processo de autoconhecimento, para conseguir se autoliderar, e poder liderar os outros também. Se conhecer e se perceber a chave, muito bom, obrigado. Trentini, uma pergunta, acho que foi uma das primeiras aqui, que nós tivemos, o Pablo pergunta, de que forma o serviço missionário, influenciou sua trajetória até aqui? Completamente também, então, de diversas formas aqui, então, eu me tornei membro da igreja, como eu falei, no meu primeiro ano de faculdade, e desde que eu me tornei membro, eu senti que eu deveria servir essa missão, uma missão de tempo integral, acho que a primeira coisa, me ensinou a ter fé, algo que a Unicamp não faz, é trancar o curso por dois anos, eu entrei com o processo, falei com todo mundo, fui falar com o reitor, e eles afirmaram que eu iria perder a minha vaga, não teria jeito, eu teria que fazer o vestibular de novo, e todo mundo sabe o quão pode ser penoso, esse processo todo, mas exigiu a minha fé, de tomar esse passo, e assim mesmo, então, acho que foi o primeiro ponto que me ensinou ali, na missão, tive muitas oportunidades, de liderar também, de falar, eu era extremamente gago, até a minha missão, eu tinha dificuldade em falar, isso me atrapalhava bastante também, e na missão, isso de uma forma milagrosa, foi curado até, então assim, não sei se dá para perceber aqui, o quão gago eu sou hoje, mas assim, realmente, eu era muito gago, então até esse aspecto, de falar em público, de conversar, de esplanar, então isso foi uma cura, da minha missão também, eu tive a oportunidade também, como eu falei, de liderar, de ser um líder de zona, em muitos momentos diferentes, foi uma bênção muito grande também, de trabalhar com pessoas, e começar a entender, como é que é o papel do líder, como é que o líder pode influenciar as outras pessoas, por mais que na época, claro, o conhecimento sobre essa santa era muito pequeno, mas o desejo era grande, e o senhor foi me ajudando também, nesse sentido, então esses foram alguns aspectos, eu acho, e quando eu voltei da missão, para minha surpresa, meu nome estava lá ainda, eu me matriculei, e eu fui, estava lá, e fui na aula, e me formei, então assim, esse foi um milagre também, por essa prova da fé, também eu sinto isso, então realmente, as experiências espirituais também, claro, essa parte que me moldaram ali, de tantas formas, que eu uso tanto no meu dia a dia, também hoje como líder da igreja, que também compreende e destaca, são coisas que me, que marcaram minha vida para sempre, mas profissionalmente, de uma forma mais pessoal, esses são alguns exemplos ali, que me vêm à mente. bacana, a missão é um treinamento executivo, de verdade, para a liderança, é muito bom, exato, tem várias perguntas, acho que a gente não vai conseguir fazer todas, mas vamos tentar fazer o nosso melhor aqui, o Marcos Santana, ele pergunta, se liderar pelo exemplo é fácil, como começar? Olha, eu acho que é um requisito para liderar, acho que é difícil não liderar de outro jeito, se você não walk the talk ali, liderar é inspirar as pessoas, e se você não segue o que você fala, é muito difícil você inspirar outras pessoas, então eu diria que nem é questão de ser difícil, é um requisito para liderar, é você ter que realmente viver aquilo que você ensina, mas não significa que você precisa ter todas as respostas, e aí a vulnerabilidade é muito importante, não significa que você não vai errar, e vai ter que pedir desculpas também, e deixar claro que você errou, e aí a vulnerabilidade é muito importante, então liderar não é ser o perfeito, não é isso, liderar é você inspirar as pessoas, ter a direção e você fazer com que o time funcione bem junto e unido, criar um ambiente de confiança, e para isso não precisa ter a perfeição, mas precisa ter a sinceridade, precisa ter realmente o esforço para pôr em prática tudo que você prega ali, que você traz, e quando não fizer, de ter também essa coragem, que é o livro da Brené Brown, essa coragem para liderar, que é essa coragem para também admitir os seus erros, admitir as coisas que você queria fazer um pouco diferente, então acho que esse é um ponto importante, não dá para forçar, não dá para fake, não dá, para liderar é conexão, é olho no olho, é sinceridade, então essa é a verdadeira liderança, então que eu acredito, então assim, eu acredito que tudo isso tem a ver com, de você buscar, seguir o melhor, tem a ver também de você não cobrar, coisas que você também não faz, então você às vezes também não tem uma demanda também excessiva sobre os seus liderados, tudo isso tem a ver com esse processo, e quando você cria essa conexão, e você entende cada um, e você olha cada um bem no fundo dos olhos ali, você consegue criar essa conexão com o seu time, tudo isso fica mais fácil, então essa sinceridade, essa vulnerabilidade, esse respeito um pelo outro, isso é muito importante, nesse desejo sincero, e desenvolver aquela pessoa, e dar oportunidade de crescimento, para aquela pessoa, até feedbacks negativos ficam mais fáceis, porque você tem, e a pessoa sabe da sua intenção, a pessoa sabe que você tem uma intenção sincera de desenvolvê-la, então ela se abre até mais, e você tem mais liberdade, até para ajudá-la nesse processo, então acho que é tudo isso que vem à mente, quando eu penso nesse tipo de liderança. Muito bom. Trentine, a Jorribes pergunta, como equilibrar a frase, dinheiro não é a causa, e o resultado, com as cobranças reais das companhias? No livro, Comece pelo Porquê, ele fala bastante sobre isso, de você encontrar realmente o propósito, e eu acho isso super importante. Eu acredito que ao encontrar o seu propósito real, e o propósito da sua empresa, ou talvez do seu departamento que você lidera, de fazer esse exercício com o seu time, de encontrar o nosso porquê aqui, eu acho que essa pode ser parte dessa resposta. Porque ao ter clareza no propósito, o propósito nunca vai ser só o dinheiro, o dinheiro é um resultado, é uma consequência. Então, ao ter clareza nesse propósito, eu acho que você começa a ter as prioridades certas, você começa a quebrar alguns paradigmas, e começa a ver o que é mais importante, para a sua organização, para o seu departamento, ou para a sua empresa, ou para a sua vida até. Então, eu acho que essa é parte dessa resposta, de você realmente conseguir achar esse propósito, e viver por esse propósito. Eu acho que as outras coisas, elas se acomodam no lugar delas, quando a gente age dessa forma. Exige uma disciplina, mas eu acredito que isso, naturalmente, elas se ajeitam, e o resultado vem, isso que é o mais legal. Quando a gente faz com o propósito correto, e faz da forma correta, o resultado se expressa, e ele é uma consequência natural. Só para falar rapidamente, nós temos lá a nossa reunião de indicadores, de resultados mensais, e antes a gente focava muito no número. Hoje a gente foca mais no comportamento que gerou aquele número. Então, o resultado é uma consequência, o número ali é uma consequência de algum comportamento. E a gente tenta entender qual comportamento que gerou aquele resultado bom ou ruim, e reforça o que é bom, e aí tenta mudar o comportamento, que é o que nós temos controle. Nós temos controle no comportamento, o resultado é uma consequência, a gente não tem muito controle ali. Então, com esse enfoque mais refinado, no que você tem controle, e ter esse propósito claro, as coisas acontecem naturalmente, o resultado vem naturalmente, eu acredito. Incrível, muito bom. A Simone pergunta o seguinte, quando temos uma posição de liderança na empresa, mas o processo interno não permite a promoção de colaboradores muito competentes, o que fazer? Isso nos desmotiva naquela liderança e ficamos muito limitados. E aí, são os desafios que cada empresa diferente pode ter. eu diria que é muito importante ter um fit cultural com a empresa que você está. Então, é muito difícil você ter uma expressão completa se não existe muito esse fit. Claro que eu acredito que nós temos o poder de transformar essa cultura também, mesmo começando num departamento específico, para ser o presidente da empresa para fazer isso, mas que um departamento, sim, pode influenciar toda uma empresa. mas também tem esse lado, que às vezes esse processo não acontece, e aí é realmente buscar uma empresa que tem um fit cultural mais forte. Eu acredito que as pessoas, às vezes, é uma visão que... Eu tenho gestores que têm uma dificuldade, talvez, em demitir alguém que a gente tentou de todas as formas desenvolver, que não está feliz naquela posição, que não aceitou o desenvolvimento. E, para mim, quando eu tenho uma pessoa desse tipo, não que seja o caso aqui, mas quando eu tenho alguém desse jeito, eu sinto que eu estou prendendo aquela pessoa de se desenvolver mais em outros lugares. Então, eu vejo que... Eu tenho uma visão... Tem um outro livro do Simon Cine que eu estou lendo agora, chama O Jogo Infinito. Eu tenho uma visão mais que esse jogo é mais infinito do que finito. De que, realmente, a gente tenta em algum lugar, se porventura não foi, não vê, tentou, se buscou alternativas. Existem outros lugares, né? Eu acho que nós temos que gerenciar a nossa carreira. E nós somos gestores das nossas carreiras. Então, é muito importante você assumir essa responsabilidade. Claro que, hoje, as pessoas são muito ansiosas. Eu tenho pessoas na minha equipe que querem ser promovidas a cada ano. E eu preciso gerenciar isso com elas. É um desafio com a nova geração, que é muito imediatista. Mas, né, esse é o jogo e cada um tem que fazer a gestão da sua carreira, né? Então, tem que entender as possibilidades, entender o caminho que você quer trilhar. Onde? Eu não imaginava estar onde eu estou hoje, ainda mais nessa época. Eu sinto que foi uma... Eu tinha um plano, tinha um caminho, mas, no final, o caminho, o plano saiu melhor do que eu tinha planejado. Então, assim, e foram algumas decisões, alguns acontecimentos, algumas situações que eu estava lá preparado e eu fui, então, uma delas, para comentar rapidamente, com o processo de aquisição. A Culligan, nos Estados Unidos, eu estava lá nos Estados Unidos como gerente da América Latina e eles começaram a fazer aquisições em várias partes do mundo. E eu fui lá bater no escritório do vice-presidente de aquisições e falar, e aí, e o Brasil? Vamos comprar alguma coisa? Ele falou, pode comprar. Traz targets aqui, né? Eu fui para o Brasil, mapeei o mercado e comecei a trabalhar, listar os targets, trazer informação, visitar as empresas e aí estamos aqui hoje. Então, não foi que eles me colocaram, ah, o Antônio está aqui, ele vai ser o presidente da entrada no Brasil. Não foi nada disso. Então, assim, eu trouxe os targets, eu ajudei no processo, eu liderei esse processo todo para as compras que aconteceram aqui no Brasil. Então, você tem que ir criando oportunidades. Acho que isso ficou claro na minha carreira em vários pontos, até eu falei alguns aqui, né? Mas, realmente, você precisa criar essas oportunidades muitas vezes. Elas não vão cair do céu, não vão aparecer muitas vezes, você vai ter que criar. Na minha carreira, as maiores oportunidades de crescimento, eu tive que criar. Eu tive que bater na porta de alguém e propor alguma coisa, né? Então, acho que isso é um aprendizado também nesse sentido. Legal. no meio da sua explicação, você falou de pessoas, às vezes, que estão dentro da empresa e estão tendo desafios que, às vezes, vocês avaliam, né? Eu acho que isso puxou um gancho aqui com a pergunta do Tiago Vilas Boas, que pergunta o seguinte, quanto tempo você demorou para tomar a decisão de demitir pela primeira vez? Ou, quanto tempo levou para decidir a última que mudou? É um bom ponto, né? hoje eu penso muito mais. Hoje eu penso, se eu fiz tudo que eu podia no desenvolvimento daquela pessoa. Eu acho que, há algum tempo atrás, não era assim. Especialmente no meu time direto, né? Que eu estou lá próximo, que eu sou responsável pelo desenvolvimento deles. Hoje eu tenho uma visão muito mais pessoal deles, de cada um. Hoje eu tenho um plano no desenvolvimento escrito. Hoje eu tenho um mapa da liderança, eu já tenho muito mais ferramentas também, que eu não tinha, não conhecia há um tempo atrás. Mas hoje, né, a minha visão de liderança é que eu sou responsável por ajudá-lo nesse desenvolvimento. Né? Claro que tem um limite, claro que tem... Eu tive conversas difíceis com um membro da minha equipe alguns meses atrás, pelo comportamento, que não estava adequado. Mas eu investi nele. eu gastei ali dezenas de milhares de reais para ele fazer um curso de treinamento e ele voltou totalmente mudado. E valeu muito a pena que ele é um profissional excelente, super competente, que estava tendo desafios de comportamento por várias razões, mas, né, que a gente estava acompanhando o coaching e não funcionou. Eu falei, vamos tentar algo mais? Vamos. Então, tentamos e fez toda a diferença. Então, assim, hoje a minha visão é muito mais de realmente perceber se eu estou fazendo tudo que está ao meu alcance para desenvolvê-lo, que o meu interesse maior é que os meus liderados tenham sucesso. Esse é o objetivo número um como líder. Porque se eles tiverem sucesso, a empresa tem sucesso, está tudo bem, né? Então, e eles são... Eu os conheço e eu confio neles, né? Então, eles têm toda a minha confiança e todo o meu desejo que eles se desenvolvam, né? Então, você responde plenamente, mas que hoje realmente é essa visão muito mais humana e muito mais do meu papel como líder é desenvolvê-lo e tentar um pouco mais do que eu fazia anteriormente. Bom, que legal. Vamos fechar, então, com uma última pergunta aqui. Gostaríamos de fazer todas, mas o tempo não nos permite. Vamos fechar com a pergunta do Luciano Lima, que diz o seguinte, como identificar se estou no caminho do progresso para me tornar um líder melhor? Que legal. Obrigado, né? Acho que volta àquela questão do autoconhecimento, né? Acho que você realmente, né? Talvez a sua empresa não tenha um programa formal de avaliação 360, mas você pode marcar o ano-o ano, assim, reuniões com uma pessoa e, sinceramente, pedir para ela o feedback, né? Sinceramente, até pedir antes para ela se preparar e falar, olha, eu estou me preparando e gostaria que você apontasse alguns pontos fortes, alguns pontos fracos que eu tenho como líder, né? Então, não precisa nem de um programa formal ou, né, de uma avaliação ou de uma empresa que faça isso, né? Eu acho que as pessoas vão te respeitar muito mais a você fazer isso, a você demonstrar essa abertura, essa vulnerabilidade, né? De abrir. E, claro, que ao receber um feedback, especialmente feedback mais difícil ali, negativo, é um presente. Só fala obrigado, não justifica nada, né? Só fala muito obrigado, né? Você está recebendo um presente, né? Esse feedback é um presente que a pessoa está te dando porque ela também é desconfortável, às vezes, para ela falar algo negativo ou difícil, mas eu diria que isso é muito importante, né? Então, às vezes, nós vivemos o nosso mundinho aqui e a nossa percepção pode estar muito equivocada em vários aspectos, né? Então, pedir esse feedback não custa nada. A pessoa sente até considerada, né? Nossa, né? O Wilton está me pedindo um feedback, né? Que legal, né? Tipo, eu, né? Então, você pedir antes, a pessoa se preparar. Em alguns aspectos, também pedir em situações específicas, vai ter uma reunião, você vai apresentar, pede para alguém, alguém do seu time, alguém ou um par, olha, você pode me dar um feedback de como eu fui nessa reunião, de como eu apresentei o que eu posso fazer melhor. Então, essa mentalidade quase de melhoria contínua, né? De estar sempre buscando formas de melhorar e de se aperfeiçoar, é muito importante, principalmente começando com a percepção das pessoas que te conhecem, né? Que te veem. Algumas, alguns meses atrás, até falo uma coisa da igreja, desculpa para aqueles que não são, mas nós temos um quórum dos doze apóstolos, eu tive a oportunidade de estar com o Elder Gong, e o Elder Gong, ele terminando essa reunião onde nós estávamos, ele pediu para que cada um de nós voltássemos para casa, abraçássemos as nossas esposas e perguntasse para elas, né? O que eu posso fazer para ser o melhor marido e o melhor pai? E fizesse o que ela falasse. Então, esse pedido de feedback vem até dos apóstolos, né? Então, assim, da importância, né? Da gente ter essa abertura, da gente não ter tão rígido, né? Da gente estar disposto a ouvir. Claro que esposas, algumas pessoas vão ter até uma lista um pouco mais longa, mas tudo bem, né? Um presente, né? Um presente dela para você e você poder receber esse feedback e agir nele. E, às vezes, são coisas que você não percebe, né? A minha esposa falou uma coisa para mim que é você ficar muito no celular em casa, se cheia em casa, mas você está lá. E eu falei, não, né? Eu estou com vocês aqui, né? Com o celular do lado. Eu estou aqui, né? Estamos aqui brincando, estamos aqui, mas... E hoje eu desligo o celular chegando em casa, né? E isso tem feito toda a diferença na conexão minha com ela, com as crianças. Aí, depois, quando as crianças dormem, eu vou lá dar uma checada, mas, né? Então, assim, isso fez toda a diferença. Então, pequenas coisas que a gente faz, a gente sabe, né? As grandes, né? São realizadas, né? E realmente, essa abertura com o seu chefe, essa abertura com os seus pares, essa abertura com o seu time, isso é uma coisa tão simples, né? Pedir um feedback, assim, tá, me ajuda aqui a melhorar, né? O que eu fiz bem, o que eu fiz mal, me ajuda aqui a receber isso de coração aberto, não retrucar, né? Eu acho que isso é uma qualidade muito importante para alguém que quer ser um líder, ou quer melhorar como um líder. não precisa de um programa, não precisa de uma empresa, não precisa de um co, não precisa de muita coisa, às vezes. Eu preciso ter essa abertura e perguntar para as pessoas, né? Fazer as perguntas certas ali. Então, acho que isso tem me ajudado muito nesse meu processo, nessa minha caminhada, que eu sinto que eu estou só começando. Eu sinto muito humilde aqui em falar dessas coisas para vocês. Sinto que eu estou só começando essa caminhada, né? Estou aprendendo e estou me reconhecendo, reconhecendo os meus vieses e os meus pontos cegos e buscando também mudar e melhorar. Mas o que tem me ajudado muito nesse processo é isso, né? Essa abertura para pedir e receber bem os feedbacks e agir neles, né? Mesmo que às vezes eu não concorde muito ou não veja muito, mas, né? Não, entender e aceitar e tentar agir neles na melhor forma possível. Então, acho que é parte aqui do que eu gostei de compartilhar com vocês hoje. Obrigado.